E um jovem atleta de Três Lagoas está muito próximo de jogar no Corinthians. Ele, inclusive, a gente fez os últimos testes antes de assinar o contrato. A reportagem é do Isael Espíndola. Este jovem de apenas 14 anos está muito perto de assinar contrato com um gigante do futebol brasileiro. Ou melhor, se tornar mais um neste bando de loucos. Vitor Ramos Pereira é jogador de base do time de Três Lagoas. E um empresário gostou do futebol do garoto e resolveu levá-lo até o centro de treinamento do Corinthians, onde despertou interesse do clube paulista. O jovem Revelação conta como foi essa descoberta. Eu estava jogando em Aracatuba, o meu empresário me viu jogando lá, ele gostou do meu jogo e me indicou lá para o Corinthians. Aí eu fiz dois treinos lá, passei, fiz seis gols, aí eu cheguei lá no Corinthians. Foi isso mesmo que você ouviu. Durante os primeiros testes, Vitor marcou seis gols com a camisa do Corinthians. Agora o jovem de Três Lagoas está muito próximo de se tornar um jogador de base do timão. Vitor Ramos, que joga pelo time da Sejuvel de Três Lagoas, embarca no dia 29 de novembro para São Paulo, onde faz dois dias de treinos com o time do Corinthians antes de assinar os documentos. O jovem está ansioso e, ao mesmo tempo, muito feliz em poder jogar com a camisa do timão. Ah, é muito bom, né? A sensação é muito boa, está realizando o meu sonho, poder ajudar a minha família. E a família está toda animada com a ida do caçula do Seu Ramão para o timão. Inclusive, o shopping popular, onde o Seu Ramão tem uma loja, vê o local ganhar as cores do Corinthians. Estamos apoiando ele, né? Porque é o sonho dele e é um sonho meu também, né? Com certeza, a alegria da família, né? Nós somos corintianos, Deus de pequenininho. Euforia deixado de lado, Seu Ramão nos contou o que deseja o melhor para o filho. E está muito esperançoso de um dia, o menino de Três Lagoas, dar muito orgulho para a cidade. Com certeza, né? Ele tem 14 anos, então, se acontecer, não dá certo lá. Ele tem a oportunidade de fazer mais peneira por aí até os 16 anos, então, tranquilo. Ele vai tranquilo e, se Deus quiser, vai passar. E como todo atleta, o garoto de Três Lagoas sonha em jogar em um gigante espanhol. Está muito bom, né? Eu tenho certeza que eu vou dar meu máximo lá. Se Deus quiser, eu vou passar lá. Lá no Real Madrid, né? Meu sonho é ir para lá.